Seja bem-vindo ao Minuto MV. Estamos hoje na cidade de São José dos Campos, região metropolitana do Vale do Paraíba. Vem comigo! O Grupo de Assistência Criança com Câncer, o GAC, do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, recebeu R$ 453 mil referentes à emenda destinada pelo deputado Milton Vieira, do Republicanos. Os recursos serão usados para pagar despesas de manutenção do Complexo Clínico-Hospitalar Multidisciplinar, que atende crianças e jovens diagnosticados com câncer. Obrigada, deputado Milton Vieira, pelo emenda que o senhor deu para o Hospital GAC. Quero agradecer em nome de todas as mães pelo imenso poder que o senhor teve de fazer isso para a gente, em nome de todas as crianças e jovens que estão aqui em tratamento. Muito obrigada de coração! Obrigada, deputado Milton Vieira. Atualmente, são atendidos mais de 500 pacientes, encaminhados prioritariamente pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que equivalem a 80% dos atendimentos, para receberem tratamento integral e humanizado. Então, deputado Milton, nós lhe desejamos de coração que Deus lhe abençoe fartamente, com muito sucesso, prosperidade, saúde, paz, alegria, conquistas e realizações. Que a gente sabe que tudo isso vai voltar para a população. Deus lhe abençoe. Este foi o Minuto MV de hoje. Confira estas e outras notícias em nosso site. Até o próximo Minuto MV!